Isso, abaixada, abaixada, vai, vai, vambora, vambora Vambora Calma, cacete Tá filmando só as costas da gente Vem mais na frente, mais na frente, mais na frente Vai na frente, mais na frente Vamo lá Agora, baseado nos ponteiros do relógio Pô, São Torre, pô Foi isso que tu aprendeu? Pô, São Torre Na tua frente Na tua frente Doze horas, correto? Correto? Correto Então, tem o adversário A doze horas Eu quero dois disparos Ok? Levantou dois disparos Pô, São Torre novamente Certo? Dois disparos da frente Pô, São Torre, vai Abaixou Abaixou Vamo lá Atenção Adversário A dez horas A atual Ok? A dez horas, vai Vai Dez horas Dez horas, animal Porra Tá queimando o teu Teu podo Vai Abaixa Vamo lá Vamo lá Posição Três horas, vai Dois disparos Três horas, porra Vai seu Isso, seu animal Isso, seu animal Bora Volta a posição Vamo lá Posição agora Posição agora Sete horas Vai Sete horas Vai, porra Sete horas, cara Vai Sete horas É pra lá, animal Sete horas Vai, paga dez aí Paga dez aí Tu não sabe não Teu relógio é digital, animal Bora, paga dez aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vem Vem Fica um dois Bora, busca posição sete horas Sete horas Sete horas O teu relógio é digital, jacaré Sete horas é onde, animal? Sete horas é onde? Isso, levanta Levanta antes não, animal Porra Pô, seu torre Você já tem que levantar decidido Pra onde tem que estar apontado a tua árvore Sete horas Onde fica sete horas? Tá perdido Tá perdido? Tá perdido? Vai, vai Se acha aí Se acha aí Vamos lá A cola aqui, ó Doze horas Seis horas Três horas E seis E aqui Nove horas Tá entre nove horas e seis horas Onde fica sete horas? Aqui, filho Isso!